É o som que as balas fazem, como bem nos ensinou o Engenheiros do Havaí há muitos anos atrás, pessoal. E é sobre esse tema, sobre as balas caindo, que a gente vai fazer aqui o Top 5 de hoje, porque hoje a gente vai falar de um dos temas mais presentes no mundo dos games, que são os FPS. É isso aí, os jogos de tiro em primeira pessoa. E hoje não vamos sair muito longe de uma plataforma sensacional chamada Xbox One, porque nós vamos listar os 5 melhores games de FPS do Xbox One. O primeiro jogo da nossa lista, já pra tirar daqui, é óbvio que tem que ser o Halo Master Chief Collection. E ele vai entrar aqui porque ele conta com 4 jogos da franquia Halo, cara, e na minha opinião, os 4 melhores. Na verdade, os 3 melhores, o 4 é meio bosta, mas o Halo 1, Halo 2 e Halo 3 são jogos sensacionais. A gente tem todos eles aí pra experimentar nessa coleção direto no Xbox One, cara. Então você tem todas as campanhas, tanto com os gráficos originais, quanto com os gráficos novos que eles refizeram aí pro jogo. E também tem o modo multiplayer aí de cada uma dessas franquias. É muito da hora, os caras tiveram um puta trabalho pra transformar essa série que é clássica, né? Uma série que realmente revitalizou o Xbox aí. Na verdade, até trouxe o Xbox à vida, né? E foi com certeza aí uma coisa... é uma franquia excepcional. E é uma franquia que já entrou na história do mundo dos games, com certeza. Revolucionou o mundo dos FPS aí, com um gameplay bem diferente, né? Com armas futuristas e tal. Com aquele sistema de escudo, que hoje em dia é basicamente utilizado em todos os jogos de tiro, né? Quando não é o escudo, é a vida regenerativa. Então, o Halo trouxe tudo isso, cara. Revolucionou realmente a indústria. E o Master Chief Collection é um baita exemplo pra você aprender como que essa franquia conseguiu revolucionar tanto e por que que ela é tão elogiada até os dias de hoje, né? Então, cara, vai lá, jogue, porque com certeza é um jogo excelente. Na verdade, são três jogos excelentes e um jogo meia-boca. O segundo jogo da nossa lista é Overwatch. E esse é um pouco diferente porque ele é um FPS de personagens, né, cara? Cada personagem tem sua própria característica, cada personagem tem sua própria habilidade e o jogo é completamente focado no multiplayer, né? É um dos esportes mais populares que a gente tem nos dias de hoje e é um esporte, assim, que ele é bem divertido e ele é bem justo, eu diria, porque realmente a gameplay que a Blizzard conseguiu trazer no Overwatch ela é bem densa, assim. Então, cada personagem tem realmente sua função e ela é muito estratégica. Você tem que realmente entender isso pra você conseguir jogar nos níveis mais altos. Mas se você quiser jogar apenas pra se divertir, o jogo também funciona muito bem como um jogo de multiplayer aí, de zoeira, digamos assim, porque é o foco que ele tem, né? É um foco mais cômico, assim, na história e tal, as aparências dos personagens e tudo. É um negócio mais cartunesco e ele também tem bastante foco nessa diversão, né? Os golpes, mesmo se você não souber dar eles direito, são muito divertidos de você utilizar e cada personagem tem sua própria característica, então todo mundo tem aí chance de se identificar com algum personagem, né? Então, Overwatch, com certeza, não poderia estar fora dessa lista. O terceiro rio da nossa lista é Bulletstorm! Bulletstorm e Bulletstorm eu estou roubando aqui porque ele é um jogo que saiu lá no 360, mas saiu a versão nova aí, né? Full Clip Edition aí, que saiu para os consoles da nova geração e saiu para Xbox One. E Bulletstorm, na minha opinião, é um dos FPS mais divertidos da história, cara. Porque ele pegou todo esse foco da gameplay, de atirar nos outros e ele falou mas e se isso fosse muito mais divertido? E ele colocou aí alguns sistemas de pontuação. Então, por exemplo, tiro na cabeça vai num certo número de ponto, tiro no braço vai num certo número de ponto, tiro nas bolas vai num certo número de ponto e por aí você vai entendendo como é que funciona o esquema do jogo, né? Ele também te dá várias armas muito divertidas para você utilizar, bem diferentes, né? E também tem alguns sistemas de chute, de baixa gravidade, cara. Tem tanta coisa, é tanta variação para você pegar esse conceito do FPS e transformar ele na coisa mais maluca possível e o Bulletstorm faz isso espetacularmente. É um puta jogo aí de campanha. A campanha dele é sensacional. Jogue, porque ele deve estar baratinho também aí e é excepcional esse jogo, cara. O quarto jogo da nossa lista é Metro Exodus. A franquia Metro já é conhecida aí, já é muito famosa, a galera gosta bastante. É um tipo de FPS mais opressor, eu diria assim, né? Você não tem tanta munição assim, tem inimigos aí que são realmente feras, né? Radioativas e tal e é muito legal essa cultura, né? Esse mundo que o Metro conseguiu criar para a gente. E o Exodus é o último jogo que saiu aí, saiu no Xbox One e ele traz esse mundo aberto maravilhoso, né? Nas outras franquias a gente explorava mais por dentro do próprio Metro mesmo e agora no Exodus a gente explora mais por fora o que aconteceu nesse mundo que está por fora desse Metro. Então você tem várias coisas para explorar. É um jogo de mundo aberto muito legal e ele traz esse novo estilo de FPS que tem surgido nos últimos anos aí, né, cara? Com o Far Cry e tal, que é esse FPS de mundo aberto que tem sido muito divertido, muito legal e o Metro Exodus consegue realmente dar uma focada a mais e transformar essa experiência em algo bem do estilo que a gente está acostumado a jogar na franquia Metro, né? Um negócio que, apesar de ser um mundo bem aberto, é realmente um mundo opressor e um negócio um pouco mais de terror que você está acostumado a sentir quando você joga, né? Então é excelente, é um baita jogaço e ainda tem gráficos incríveis! E o quinto jogo da nossa lista vai ser controverso porque é Battlefield 5! E eu vou colocar Battlefield aqui só porque eu gosto muito do multiplayer do Battlefield. É, eu sei, tem a guerra eterna entre Call of Duty e Battlefield, cara. Eu sou mais um cara do Battlefield. Eu gosto muito mais do modo multiplayer dele, com mapas gigantes, com bala, com física, tal. Tudo aquele negócio, um jogo mais estratégico. Eu acho bem mais divertido de se jogar. E o Battlefield 5 é o último que saiu. A galera tem falado um pouco mal dele no caso da campanha, mas o multiplayer a gente sabe que sempre ele dá uma melhorada, né? Talvez o design dos mapas não seja tão bom nesse. Eu gosto muito do design dos mapas do Battlefield 3, mas o 5 está aí para trazer uma mudança um pouco para a gente, né? O jogo volta ali para a Segunda Guerra Mundial. É uma parada um pouco diferente, não é guerra atual e tal, mas é muito divertido ainda assim. É um jogo que consegue fazer essa experiência, eu acho, mais de uma simulação de guerra mesmo. Óbvio que dentro de todas as características que a gente sabe que tem nos games, né? A gente não pode fazer um jogo extremamente realista, mas o Battlefield 5 traz isso do jeito mais divertido possível. Vale muito a pena você experimentar, pelo menos, o multiplayer. E aí Mas é isso aí, pessoal. Eu sei que tem outros, outros jogos que poderiam entrar aqui, tá? Outros jogos de FPS. Com certeza o Xbox tem muitos jogos de FPS aí excelentes, mas eu vou ficar aqui só com esses cinco. Espero que vocês concordem. Se você não concorda, faz o seguinte, a gente tem aqui numa democracia. Deixe aí nos comentários a sua opinião, a sua sugestão do jogo que faltou aqui na nossa lista. Também não esqueça, já que você está fazendo isso, de deixar aquele joinha maroto para a gente aqui na divulgação desse vídeo. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais. E também não esqueça aí de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todos os outros vídeos aqui do canal da Joinville Games. Beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo. E também... Um abraço para todo mundo.